Neste fim de semana, o CCSP Debate experimenta as criações que marcaram o ano de 1967, com uma ampla programação de debates, filmes, música, teatro e cinema. A Máquina da Amnésia As dramaturgias poéticas e cênicas desse espetáculo têm inspirações nos instantes de amnésia e no distanciamento do nosso estado consciente, ao executarmos uma ação rotineira. No mês de junho, a contação de histórias será realizada pela Companhia Patete. Em sua temporada no CCSP, o grupo apresentará histórias do seu amplo repertório, como histórias de papel, africanamente e histórias do que é e do que pode ser. A cantora e compositora Laia lança álbum solo no qual mescla suas raízes nordestinas com rock'n'roll, tropicalismo e psicodelia. Além de apresentar na íntegra o repertório de Pendulum, seu novo álbum, Márcio Lugol interpreta também algumas das canções de seus dois discos anteriores, Liberdade Aparente e Desacelera. Márcio Lugol, 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 Márcio L